Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E você tem acompanhado no nosso Boletim uma série de reportagens sobre o projeto da LDO de 2021. Segundo a matéria que já está em tramitação aqui na Câmara, a expectativa para o orçamento do ano que vem é de 2,7 bilhões de reais. Porém, esse número pode sofrer alterações justamente em função dos impactos econômicos por conta da pandemia de coronavírus. Quem explicou melhor para a gente sobre essa situação foi o secretário de Finanças do município, José de Melo Correia. Os detalhes na reportagem. 2,7 bilhões de reais. Essa estimativa de orçamento para o ano que vem proposta pelo projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está em tramitação na Câmara. Um valor que pode sofrer alterações em função dos impactos na economia causados pelo coronavírus. Segundo a prefeitura, as previsões apontam uma possível queda de 200 milhões no valor total do orçamento. Por isso, o município já tem pensado ações para poupar gastos e manter em funcionamento os serviços essenciais. Nós temos feito um trabalho muito forte junto com as outras secretarias para que a gente possa economizar nos gastos. Então, a gente entende que mesmo com a perda tão grande dessa, mais as ajudas que vêm do governo federal e estadual e mais o nosso trabalho interno, nós vamos poder chegar num número bom. Sempre preservando, por exemplo, o salário do servidor, o atendimento à população, o atendimento à saúde, a questão da manutenção da cidade, da higiene e limpeza da cidade. Esses são os primordiais e, claro, manter a educação nos níveis que ela já tem em São José, que são bastante altos. A grande incerteza do município é mesmo referente à arrecadação de impostos e aos repasses dos governos estadual e federal. Para se ter uma ideia, mais de 60% do valor total do orçamento previsto na LDO vem de transferências da União e do Estado, recursos que podem ser impactados. Já os impostos municipais correspondem a 35,5% da fatia do orçamento. Nesse sentido, o município aponta que pode haver queda de 5% a 7% no ISS, mas a maior queda deve ser registrada no ICMS repassado pelo Estado, uma redução de cerca de 10%. Para você ter uma ideia, hoje o repasse do ICMS para São José dos Campos é da ordem de 830 milhões de reais. Se você for pensar que cai apenas 10%, já são 83 milhões de reais, é um impacto muito grande. Então, nós entendemos. E o ICMS bate a operação industrial, ele bate exatamente em toda a divisão das cidades de São Paulo, porque ele originariamente vai para o governo do Estado, o governo do Estado aplica uma porcentagem e distribui para os municípios. Então, vai afetar todo o Estado e São José, como é uma cidade bastante industrial, então também terá a sua afetação. Ainda segundo o secretário de Finanças da Prefeitura, o projeto da LDO foi elaborado no início de 2020, quando o país não registrava casos de coronavírus. Naquele momento, as estimativas apontavam o valor de 2,7 bilhões, que seria dividido entre as várias secretarias, além de autarquias aqui da cidade. De acordo com o projeto, saúde e educação são as pastas que devem receber o maior aporte. A saúde ficou com 792,8 milhões e a educação 712,2 milhões. Em seguida, estão as pastas de manutenção da cidade, habitação e obras e mobilidade urbana. E como estamos em um momento de incertezas, possíveis correções desses valores devem ser apresentadas no projeto da LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. As correções todas nós entendemos que deverão ser aplicadas para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que nós vamos trabalhar e votar com audiências públicas no segundo semestre desse ano. Aí teremos, então, um aspecto muito mais arrojado e mais preciso do que será feito. Entendemos que a LDO, do jeito que for, está bem dosada, inclusive verificando as questões do próprio efeito do corona sobre os investimentos e sobre as despesas. Vale lembrar que a LDO também é construída a partir das demandas apresentadas pela própria população por meio de audiências públicas. Sete audiências foram realizadas pela Prefeitura antes que o projeto final fosse enviado à Câmara. O Legislativo também pretende fazer, ainda este semestre, uma audiência sobre o tema. E a pedido da Comissão de Economia, foi criado um hotsite com informações sobre a LDO e um formulário pelo qual é possível deixar sugestões de obras e investimentos para a cidade que serão analisadas pelos vereadores. De acordo com o secretário de Finanças, a maior parte dos pedidos é por melhorias na saúde, educação, mobilidade e segurança. A preocupação maior é a questão do Covid, claro. A questão da mobilidade, que às vezes é uma reclamação das pessoas. Está tranquila a cidade, além de ter inaugurado grandes vias, o Arco da Inovação, uma obra fantástica, além de ter inaugurado a Via Cambuí, nosso sistema de mobilidade está muito bom. Mas nós entendemos que, por exemplo, as atividades, as pessoas têm a preocupação, claro, com as atividades de segurança, que são do governo do Estado, mas a nossa Guarda Civil dá todo um apoio. Então, eu entendo que, com o isolamento, as pessoas estão com as necessidades um pouco menores. Existe também uma série de movimentos, que a gente gostaria de agradecer, a Prefeitura gosta de agradecer também, a série de movimentos de organizações particulares, que têm ajudado a população carente, às vezes, como, por exemplo, a doação de roupas, essas coisas. Então, a comunidade toda, junto com a Prefeitura, entendeu que esse período é importante para a gente poder ajudar as pessoas minimamente, não só a boa saúde, mas também tendo as questões de vida preservadas. A quarentena estipulada pelo governo do Estado vai continuar até o dia 31 de maio. Segundo as justificativas, o aumento no número de casos e a taxa de ocupação de leitos de UTI foram as principais razões que nortearam essa decisão. E para saber como São José dos Campos reagiu a essa notícia, fomos às ruas descobrir se os moradores estão seguindo a determinação. Aqui na cidade, há uma pressão para a flexibilização do comércio. E o nosso município foi representado em uma reunião com o secretário estadual de desenvolvimento regional para tentar propor soluções para os impactos da suspensão das atividades econômicas. O isolamento social, como medida para evitar a propagação do novo coronavírus, seguirá até o dia 31 de maio. Como divulgou o governo do Estado durante a coletiva no início do mês. Mas em São José dos Campos, a quarentena parece não ser mais uma regra. Nossa equipe esteve na região central da cidade, que conta com 15 casos positivos. E constatou que, apesar de várias lojas estarem com portas fechadas ou funcionando parcialmente, o fluxo de pessoas é maior do que no início da medida, ainda em março. Na cidade, o bairro com mais casos é o Jardim Aquários, com 29 pacientes positivos, seguido pela Urbanova, com 21 casos, e Bosque dos Eucaliptos, com 16 registros. Para discutir o tema, o governo do Estado criou o Conselho Municipalista para propor futuras medidas de flexibilização da quarentena e retomada da economia no Estado. São José dos Campos foi um dos 15 municípios presentes na reunião, representando a região metropolitana do Vale do Paraíba. No encontro, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, apresentou números e destacou que a doença avançou e chegou ao interior sendo registrado em 414 dos 645 municípios do Estado de São Paulo. De acordo com o governo do Estado, a retomada das atividades econômicas será norteada pelo Plano São Paulo, que está sendo construído, levando em conta o diálogo com o setor econômico, sociedade civil e municípios. Ainda segundo o governo estadual, a flexibilização da quarentena vai se basear em critérios técnicos, que incluem redução dos números de casos de infecção pela Covid-19 e a manutenção da taxa de ocupação de UTIs abaixo de 60%. E agora é a hora do nosso Boletim Epidemiológico com o número de casos de coronavírus registrados aqui na cidade. Confira! Olá! Vamos conversar de novo sobre o Boletim Epidemiológico de São José dos Campos. Hoje, em São José dos Campos, nós temos 613 pacientes suspeitos. Desses, 42 estão internados, 563 estão em domicílio e, infelizmente, 8 óbitos suspeitos aguardando ainda o exame para descartar ou não a causa do Covid. Temos 367 pacientes confirmados com teste positivo para o Covid-19, 14 pacientes internados, 134 pacientes em isolamento domiciliar, 202 pacientes recuperados, isso é um dado bastante importante para nós, mais da metade dos pacientes testados positivos já estão recuperados, então é uma alegria a gente dar essa notícia e, infelizmente, nós temos 17 óbitos confirmados pelo Covid. Continuamos na mesma política do isolamento social, só saia de casa se você não puder ficar em casa, se você não puder fazer o seu trabalho de casa ou se você tiver que comprar alguma coisa essencial para o seu consumo. A política do isolamento continua sendo a política da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de São José dos Campos. Outro dado importante que eu quero trazer para vocês são os bairros que a gente tem o maior número de casos positivos aqui em São José. Então, o Jardim Aquários, a gente testou 29 pacientes positivos, a Urbanova, 21 pacientes, o Bosque dos Eucaliptos, 16, a região central e o Parque Industrial com 15 pacientes cada um, o Satélite com 12 pacientes e a Vila Diana com 11 pacientes. Então, é mais uma informação importante para vocês que moram nesses bairros, circulam por esses bairros, a questão do uso da máscara como mais uma forma de se prevenir. Então, além do isolamento social, o uso da máscara, a higiene frequente, lavar as mãos com água e sabão, quando não puder usar o álcool gel, manter a distância entre as pessoas para que a gente continue mantendo a nossa curva de crescimento achatada, crescimento lento e aceleração baixa do número de novos casos e de novos óbitos. Assim, nós vamos superar essa pandemia, vamos superar essa crise e sair melhores do que a gente chegou nela. Obrigado. E vamos para a previsão do Tempo para a Tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. A terça-feira será de céu claro com temperaturas amenas que variam de 13 a 25 graus. Não deve chover. Na quarta, o sol aparece entre nuvens e só deve chover à noite. Sem grandes mudanças na temperatura, a máxima alcança os 27 graus e a mínima permanece 13. E esse foi o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê logo mais às 5h30 da tarde na transmissão da sessão desta terça-feira. Até lá. A gente se vê logo mais às 5h30 da tarde na transmissão da sessão 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 da